No alto noroeste paulista, sobre as margens de um grande rio, Deus em nós, ó terra prometida, comando libertador a cobrir. Sou a gente, é a grande riqueza, destacado, povo lutador, doce comunidade bendita, Nova Canaã paulista, meu amor. Canaã, meu amor. Canaã, nossa querida cidade, hoje seu povo pode sorrir. Eis quem nós, jogou a liberdade, o trabalho e o progresso é o porvir. Sou a gente, é a grande riqueza, destacado, povo lutador, doce comunidade bendita, Nova Canaã paulista, meu amor. Canaã, meu amor. Terra fértil e cheia de vida, alcançando grande produção. Recular e apomar de laranja, destacando o café e o algodão. Sou a gente, é a grande riqueza, destacado, povo lutador, doce comunidade bendita, Nova Canaã paulista, meu amor. Canaã, meu amor. O progresso que hoje floresce, na cidade, nos campos ilustrados, é um fruto que muito enaltece, o trabalho de homens honrados. Sou a gente, é a grande riqueza, destacado, povo lutador, doce comunidade bendita, Nova Canaã paulista, meu amor. Canaã, meu amor. Nova Canaã paulista. genomverei,ром caminor doce comunidade bendita,